Chegou a vez da amiga latina e gamer da Barbie. Hoje nós vamos abrir a Tereza da nova coleção Barbie Dream Besties. Olá, dolls! Eu sou o Barbie Boy Miderson, e aqui no meu canal não importa se você é menino ou menina, todo mundo pode brincar de boneca. E hoje nós temos a última doll que faltava pra completarmos a coleção Barbie Dream Besties, que é a Tereza, última boneca da coleção Wave 1, né? Porque a gente sabe que vem aí o Ken e a Daisy na Wave 2. Mas a Wave 1 é formada pela Barbie Malibu, a Barbie Brooklyn, a Renée e a Tereza. E destas, a última que faltava era a Tereza. E hoje ela está aqui, belíssima, prontíssima pra ser aberta. Olha que gracinha a artwork dela, gente. Essa ilustração é muito linda. Ela vem super gracinha na embalagem, que é super fofa, como a das outras garotas da mesma linha. E aqui nós temos a bio da Tereza, então vamos ler. Olha só. E ela vem com fones de ouvido, né? De ursinho, ela é toda no tema ursinho. Ela vem com ursinho, ela tem óculos de ursinho. Ela é toda, toda fofa. Então não vamos perder tempo, já estou aqui com a minha tesourinha da Barbie em mãos. Vamos abri-la e ver todos os detalhes dela bem de pertinho. Agora sim, a Tereza já está em minhas mãos. E ela é muito mais linda, pessoalmente, do que eu estava esperando. O rosto dessa doll é belíssimo. E assim como as outras dolls dessa coleção, ela vem cheia de acessórios. Então antes de te mostrar todos os detalhes dela, eu vou te mostrar todos os detalhes dos acessórios. Então vamos virar a câmera e ver tudo bem de pertinho. Olha, ela vem com os headphones dela nesse tema de ursinho, né? Com orelhinhas de ursinho. Tem o B de Barbie marcado aqui nos fones mesmo. É fofinho, mas eu prefiro ela sem eles, eu acho. Ainda no tema de ursinhos, nós temos esse óculos de sol, que eu achei tenebroso, gente. É muito feio esse óculos aqui, como se fosse peluciado. Muito feio mesmo, não dá. Como ela é gamer, ela vem com esse teclado aqui pra codificação. Uma mochilinha escrito Game On. Essa é a bolsa dela, né? Uma mochila. O tema dela é ursinho de pelúcia. Então ela vem com um ursinho de pelúcia muito fofo. E o celular dela diz Game Over na tela. E atrás, a capinha é de ursinho de pelúcia também. Uma capinha muito fofa. Agora sim, já vimos todos os acessórios. Vamos ver todos os detalhes da Doll. A Tereza tem um rosto muito lindo. Chega a ser surpreendente de tão lindo. Eu amei a make dos olhos dela. Não apenas por essas estrelinhas e luas e tudo mais que temos aqui. Mas pela própria make aqui, ó. Que começa com um amarelo. Vai pra um coral. Tem muitas cores lindas. É muito bem feita. Muito bonita. Ela não tem brincos. Assim como a Barbie Malibu. O cabelo dela é castanho. Ondulado é sarã. E tem algumas mechas coral. Ele vem com essas trancinhas aqui super fofas com lacinhos de plástico. Que vem presos com elástico. Ela tem articulação na cabeça, nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, nas pernas e nos joelhos. Agora vamos falar do look dela. Que eu confesso que é o meu menos favorito de toda essa coleção. Apesar de ser o que eu menos gosto, ele é muito bem feito. Ele vem nesse couro fake, né? Esse pleather que a gente chama. Que é a mistura de plástico com leather, com couro. Ele é muito bem feito. Ele vem com babadinhos aqui no short. É fechado com velcro. Não, não é fechado com velcro. É só no elástico esse short. Mas a parte de cima é fechada com velcro. Tanto o top quanto a blusinha de baixo. Que é assim uma rendinha com bolinhas. E assim são duas peças separadas. O que é um plus. Eu não gosto desse colarzinho dourado aqui. Achei que não combinou com o look. Não agregou. E também não gosto muito desse sapato aqui. Que também é pra ser peluciado. Assim como o óculos no tema ursinho. Achei nada a ver. Mas de forma geral, acho ainda uma boneca muito bonita. Essa então é a Tereza. Nossa última dream best que faltava na coleção. Ela é muito fofa. Eu disse que não é o meu look favorito. Mas eu ainda assim gosto, tá? Acho ela uma boneca super bonita. Super fofinha. Super kawaii. Enfim. Só o rosto dela já vale pela boneca toda. Ela é super lindinha. Eu amei. E quero saber o que vocês acharam dela. Então me contem nos comentários. Chegamos ao fim dos nossos unboxings de Barbie Dream Besties. Mas voltarei em breve com mais unboxings. Enquanto isso, vai ter muito look. Vai ter muitos outros vídeos por aí. E o próximo unboxing, eu acredito que seja de uma Bratz Slumber Party. Então fiquem ligados. Um beijão. Obrigado por me assistir. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!